Música Bem vindos no mais do quadro para especial No programa de hoje eu vou falar sobre a Capitã Marvel E o Homem-Aranha, amigão da vizinhança Essa revista do Homem-Aranha Ela foi tipo uma minissérie Ou uma maxissérie em 12 partes Do Tom Taylor, essa aqui são as primeiras 6 edições E a Capitã Marvel É uma nova mensal da personagem Aqui são As primeiras 5 nos Estados Unidos Deve estar com a edição número 12 ou 13 A Capitã Marvel É uma personagem que A editora está tentando fazer vingar Ela já existe há muito tempo Mas ela nunca foi Entre os principais personagens Mas A própria Marvel Não tinha uma personagem feminina De impacto Não que ela não tivesse boas personagens femininas Mas nenhuma Era por eminente Nos quadrinhos Nunca vendeu tão bem Vários personagens tentaram Eu acho que as mais importantes Eu acho que as mais importantes Pelo menos pra mim Elas ou são dos X-Men Ou estão ligadas ao Homem-Aranha E aí são personagens secundárias Nunca teve uma grande protagonista feminina Então desde o ano 2012 Mais ou menos a Marvel está tentando fazer vingar A Capitã Marvel Que inicialmente Inicialmente pra mim A Carol Davis Ela é bem chatinha Ela podia ter pegou Outras personagens Que eu gosto mais A Jessica Drew Por exemplo A Mulher-Aranha Mas focaram na Capitão Marvel E aí ela Vem tendo vários títulos Esses títulos são criados e cancelados Títulos bons Com bons roteiros Boas roteiristas Mas que não está conseguindo Público suficiente pra se manter E aí ela é cancelada E surge um título novo Logo em seguida Outra tentativa de trazer a Capitã Marvel Tornar a Capitã Marvel Importante pra editora Até financeiramente É o filme que saiu ano passado Em 2019 A inserção dela No filme dos Vingadores E acredito que ela vai ganhar mais importância A partir de agora Essa nova fase Da personagem A gente tem Aqui são as primeiras cinco edições E o título chama Reentrada Porque ela ficou muito tempo No espaço Protegendo a Terra De invasões alienígenas E qualquer coisa assim Mas como ela não estava na Terra Ela foi meio que esquecida Pela população Como o Homem de Ferro disse A gente vive numa época Onde precisa Todos nós precisamos ser vistos Se quisermos ser lembrados Então o Homem de Ferro Contrata uma jornalista Meio que pra fazer um rebranding Da personagem Reinserir ela na sociedade E mostrar para as pessoas Que a Capitã Marvel É uma heroína atuante ainda E aqui está A primeira edição Vai ser meio focada nisso A reinserção dela Para as pessoas reconhecerem Que ela existe Ela está reencontrando Algumas pessoas Dá para perceber Que vai ser criado Ou vai ser retomado Um certo relacionamento Com o Máquina de Combate Agora ele está Sem a armadura Do Homem de Ferro Mas aí Se aproximando para o final Dessa primeira edição A Capitã Marvel Acaba Indo ajudar A Mulher Aranha Na Na Ilha Roosevelt Que fica em Nova York E lá ela encontra O Homem Nuclear Enfrenta o Homem Nuclear E a gente descobre Que toda a Ilha Roosevelt Ela está presa Aqueles Lutando Ela está Fechada dentro De uma redoma De um campo de força Está completamente isolada E no meio da briga Quem é o responsável Por esse campo de força É esse vilão Do Quarteto Fantástico Vilão de quinta categoria Do Quarteto Fantástico E a Capitã Marvel Acaba conseguindo entrar No Entrar nessa Atravessar esse campo de força O resto dos Vingadores Não consegue Então a história Seria focada Na Capitã Marvel Tentando Resgatar A Ilha Chegando lá A gente descobre Que a Ilha Ela está Dentro da Redoma Meio que se passa O tempo passa Muito mais rápido lá Do que do lado de fora Parece que são Doze horas No máximo Que a Redoma Foi 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 colocada Nesse setor De Nova York Mas lá dentro Já se passaram Mais de cinquenta dias Então Muito Muito das Construções Elas estão sendo Elas estão Meio que destruídas O homem nuclear Ele Está querendo Governar o local Aí ele tem vários Minions Robôs Que São É o exército Dele E existe uma resistência Que é formada Só por mulheres Porque todos os homens Estão presos Não mostra quase nenhum Homem aqui Somente um Que a gente descobre Depois ele tem Uma identidade secreta Ele tem Ele esconde Um segredo E o resto São só mulheres Fazendo um bunker E quem está liderando Esse bunker São Algumas Algumas heroínas Entre elas A gente tem A Jessica Drill A Echo E a Radiação Que é essa personagem Aqui Que eu Nem conhecia Mas enfim Como já se passou Muito tempo Lá dentro Aqui a gente tem Essa caracterização Das personagens Mais no estilo Pós-apocalíptico E é uma caracterização Bem legal Gostei Do design Que elas Que elas tomaram A história vai se desenvolver Algumas personagens Elas estão Com menos poder Aparece depois A mulher Hulk Ela entra Mas ela perde O poder Hulk Dela E fica só como humana Mesmo E a história vai se desenvolver Com esse grupo De mulheres Tentando Destruir a fortaleza Do homem nuclear É uma historinha Divertida Eu gostei Eu me diverti Enquanto estava lendo As batalhas São bem feitas Aqui os desenhos São da Carmen Carneiro São desenhos Bem Eles são limpos Mas eles são bem legais Tem algumas brincadeiras Nos requadros São bem poucas E pontuais Mas elas são bem interessantes Quando acontecem E no geral É uma história legal Com um vilão Completamente babaca Que infelizmente Representa Muito a nossa sociedade O machista padrão Que acha que a mulher É inferior Ao resto É um ser inferior Aos homens E elas tem que servir A eles Então Até o homem nuclear Ele está procurando A sua A sua pretendente Com quem que ele vai casar E aí coloca Tem até um domo Onde aparece a vampira E a vampira Luta contra a Capitã Marvel Mas apesar do bom desenvolvimento Acho que o ritmo Está legal Ele é envolvente Tem desafios interessantes Me incomodou Essa pouca importância Que o resto dos Vingadores Dá ao domo Tipo Tem todo um setor De Nova York Que está isolado E os Vingadores Tem outros problemas Para resolver Eles não querem nem saber Ah Cara O Devers está lá Ela vai Ela é forte o suficiente Ela vai Ela vai se dar bem Achei bem Bem Irreal Na verdade Bem incoerente Com o que poderia Do que a gente conhece Dos Dos personagens Dos heróis Outra coisa Já para o final Da história Como tem Existe uma grande batalha final E basicamente É destruída A ilha Todas as construções São destruídas E a gente tem uma Importância mínima A gente tem pessoas Que moram lá Outras pessoas Que ok Nem precisam morar lá Mas poxa Uma parte de Nova York Foi destruída E Ah Tudo bem A gente reconstrói É meio Tóquio Quando é destruída Por um monstro gigante E depois Em seguida É reconstruída Essa Eu acho que Essa Essa falta De importância Para algumas Coisas Grandes Mesmo que Secundárias Para a história Principal Ela Depõe contra A própria história Eu acho que Poderia ser feito De outra forma Apesar disso O encadernado Em si Ele é bem legal E ele chamou A atenção Eu fiquei interessado Em saber Qual vai ser O caminho Que a Kelly Thompson Vai dar Para a Capitã Marvel Em seguida A gente vai para Homem-Aranha Amiga da Vizinhança Aqui o Tom Taylor Ele dá esse título Amiga da Vizinhança Não à toa Além de pegar Essa alcunha Do Homem-Aranha Que ele sempre fala Que vai proteger As pessoas Em volta dele A história Mais ou menos Basicamente Vai se focar No dia a dia É uma história De cotidiano Não do Peter Parker Do Homem-Aranha mesmo Mas com ele Fazendo salvamentos Ou ações Não tão grandiosas E focadas Próximas do prédio dele Ele salva pessoas De um acidente de carro Salva um garoto Contra uns Uns valentões da escola Que estão brigando com ele E aí O efeito bizarro É ele salvar A vizinha Que ele tem A vizinha No mesmo prédio Ele precisa resgatar Essa garota Que foi sequestrada Por um senhor Do crime Da Sub-York Uma cidade Que é praticamente Uma cidade espelho De Nova York Que fica A milhares de quilômetros De profundidade Do Da superfície E aqui Olha só Essa cena É o efeito Completamente Bizarro Fantástico Dessa história Aí depois Esse primeiro arco Mais ou menos Em quatro partes A gente tem Duas historinhas Menores Com temática Parecida Que vai falar Sobre o câncer Atingindo um garoto Desconhecido Atingindo um garoto desconhecido Até remete Aquela A história clássica Lá do garoto Que colecionava Homem-Aranha Dos anos 70 E a outra E a outra É o câncer Atingindo uma pessoa Bastante importante Do núcleo Do personagem Mas eu acho que Tom Taylor Ele quis Fazer uma pegada Tão leve Aqui um pouco mais da arte Uma pegada tão leve Na história Fugir do dramalhão Que poderia tomar E normalmente toma Tirou um pouco do peso Dos acontecimentos E das revelações Que são feitas Ainda assim Ela deixou uns ganchos Interessantes Para a próxima Para as próximas Seis histórias Que fecha O arco Dessa minissérie Como eu disse Foram em 12 partes Nos Estados Unidos Homem-Aranha Amigão da Vizinhança Me lembrou muito Aquela pegada Do Peter Parker De A Maze Spider-Man Do Chip Zadarsky Que ele fez Alguns anos atrás Na verdade Que terminou No ano passado A série Que era para fazer Histórias Paralelas A mensal Do personagem Sem grande impacto Cronológico Mas claro que Chip Zadarsky Ele tem Ele já demonstrou Um domínio De roteiro Muito maior Que o Tom Taylor Tom Taylor também É um bom roteirista Tem umas Umas piadas Umas situações Engraçadas Mas ela não tem Eu não achei ela Tão legal Quanto o Zadarsky Estava fazendo Na Na espetacular Na Peter Parker De espetacular Spider-Man Ou alguma coisa assim Mas enfim Vale a pena Acho que é uma leitura Legal Até para quem Não está acompanhando A mensal Do Homem-Aranha É uma leitura paralela Que se encerra Em dois encadernados Então dá para Relembrar Reler o personagem Sem se enfiar Nesses embrólios Cronológicos Que sempre existem E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Essas foram as revistas Que eu falei Capitão Marvel E o amigo Na vizinhança Comentem aqui A gente conversa Comentários Me sigam no Instagram No arroba Presso Gáudio Que eu falo sobre Filmes e séries E a gente se vê No próximo episódio Ah, compartilhe também Ajuda Compartilhando A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos